. 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 Ei, hoje é dia de festa Pra você ficar no quarto descansando Olha o tablet, tem mais o que é Aparece o seu televisor Tem uma semaninha só, né tio? Pode, né? É a última semana, minha filha participou de tudo, né? Andriele, não me remenda Você tá tão ambiunda, Andriele Esses dias Vem aqui dar um abraço Só não observando Eu tenho Me ama? Também te amo Vai ficar na festa lá, é? Vou Só um pouquinho Não é pra ficar até o final Eu vou ficar até o final, sim Você não é adulta, não, minha Eu vou sim Você é uma criança Eu vou sim Você tem apenas sete minutos Mas eu vou Ok, você manda É por isso que eu não vou ser pai nunca Ei, tá arrumada? Tô Não entendi esse sorriso do negócio O que foi? Você tá arrumada, cabelo Sim Eu não tenho É praia Cabelo é assim Cabelo não liga pra fama Cabelo não liga pra dinheiro Cabelo não liga pra nada Nem pra se arrumar Não botou nenhum gloss Eita Meteu um shortzinho Beira-cu Claro Com a soldagem, né? Uma banda Limão com mel E você parece que está indo pra calçada Ah, você tá costurando agora, né? É Vamos, levanta um gloss pelo menos Se orienta Traz um brilho Graças a Deus Olha que você toma banho Parece que as coisas mudam A energia fica outra Me dá limpa, né? Eu não tenho Olha Olha Vai perguntar seus irmãos Ai, louca O que foi? Pega aí O que que tá rolando aí? O que que tá rolando aí? A festa A minha, a minha, a minha A minha, a minha, a minha Tá boa Vem pra isso aqui Que tá rolando aí Vai Vai Ei Queria até pegar o senhor, viu? Presta atenção Presta atenção Se o senhor não deixar os cantores cantar Você vai pra casa, viu? Diga, fala aí Quem? Você tá me ouvindo? Tô mesmo Gugu, se eu pegar você no palco Vinte e quatro horas Você vai pra casa, viu? Vou embora Fica só me observando Tá com pressa? Vai trabalhar? Cadê? 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 Você adora vir trabalhar aqui Ah, aqui eu não posso Soltar o palco, velho Vem, vir de novo, barbuno Hoje promete, viu? É escova, hein? Tá lindo o palco dele, só David e Bruno Gente, David e Bruno É um dos meus melhores amigos Das antigas E você devia tá aqui já, cara Como é que você tá? Cortou o cabelo Velha já lhe viu O cabelo cortado Depois eu conto pra vocês Melhor a história De David e Bruno Mas é tipo assim Amigo e irmão Amigo e irmão mesmo Olha quem veio David e Bruno Diga Com o coração partido Porque tá solteiro Mas é dez anos que ele tem a camisa Mas quer voltar, David Quer, né? Quer voltar É dez anos Aí eu disse, amigo Venha o gerador de burrimão comer Venha curtir com a gente Ninguém entende o que ele fala Mas tá aqui com a gente Ele comprou, querida É dele Cadê o seu? Mostra aí Ela usa a chapa Mas aí, bem-vindos Vai cantar pra gente hoje Vou fazer nostalgia Cara, e você vê Ele foi um dos primeiros A vir aqui na época E ele veio Quando tava pobrinho ainda Cantou no chão Não foi? Lembra disso? Só o microfone e o teclado Hoje é uma estrutura, viu, meu filho? Se prepare, viu? É o jeitinho dela É Ela pega mesmo Vai descansar Pega o taja preto da minha filha Ela tá bem na hora da festa Viu? Preparou o que pra gente hoje? Caramba, preparei um repetório novo Tem a música que você foi um dos tutores A explodir no Brasil Eu te love Sim, que dançou aí, Roninho Não foi? Eu nunca sei nada pra ninguém Em Rio, viu? Então hoje tá me devendo Não, eu vim pagar hoje Quantas horas de show você vai querer hoje? Ah, não, não sei O mínimo que decide Quantas horas? Até de manhã Até de manhã Então fechou Você sabe o problemão, né? Não Vai cair pra dentro Vamos subir hoje Ela é tranquila Você sabe que ela é tranquila Mas como hoje é festa Ela me disse que não está bebendo Então vamos torcer pra que não beba Viu? Bebeu, galera É Porque ela tá disposta A revelar Quais são os mistérios de castanha O que é que minha filha tá pensativa? Tá com fome? Tá esperando a pizzazinha? O que é que tá rolando aí? Ah, muito bem Talia tá sempre grávida Ele sente quando tá aqui na casa, será? Balança Se alimentando já, Maxwell Tem um pessoal ainda, viu, querido? Devagar e sempre Tudo bom, minha filha? Como é que tão? Na paz? Energia Viu que energia morta é essa? Oxe, tudo bom, meu filho Eu sei Vai tomar vitamina É um suquinho, é? Se alimentar Porque não bota uma roupa preta, Maxwell Tô parecendo que tava com a mesma roupa Tava mais cedo Se orienta Não ganhando dinheiro Tá sempre mal causado É igual a outra Tô parecendo que tô na porta de casa Sim, eu tô Tá não, meu amor Tá na casa da Barra, não, gente Tá daí É daí Todo mundo bem arrumado Todo mundo botou um paletó ali Preguíssimo Olha a paleta grávida Mas bem arrumada A Graciela Enrolada no ferreiro rocheio Todo mundo aranizado O Paulo botou até um sapatinho Sempre de Havaiana Palhaçada Tá achando que tá olhando pra você Quem? Sua vizinha? É o Brasil, meu amor De olho em você, esse bolsa Vai daí Limonada Tudo bom, meu amor Como é que tá? Tudo certo, né? Ah, essa é Olha, palhaça Joga já, você deve ir pra piscina Vai, Maia, ela é sempre gostosa Tá ali, filmando a pizza Oxe Bora, vai botar uma roupa mais organizada Vai, Maxwell Passa por aqui Vai Organiza direitinho Ele quer a pincelha dele Olha Esse é o momento dele Vai Vai, tá organizado, Maxwell A vida não é só comida, não Prata e quentinha, não Graça, hein Errou no look, viu? Errou no look Errou no look Ele pensa que é resenha Ele, ele... Tá pra praia? Tá pra praia? Ele tá na praia, querida Aqui é a casa da praia É a casa da barra da praia Filma é pra festa Aqui é na praia, querida Descoqueiros ali em cima É vibe praia Vá se arrumar agora, vá Você e essa palhaça A outra parece que tá na porta de casa Menina, se orienta A vontade em casa, minha filha Que você tá pro Brasil Assistir, fedorinta Assim Jogou um short em Uberacu E veio Se achando a Britney Aí daí, menina Short duro Da regada do ramo Ela é assim, ela não quer saber de fama Ela não quer saber de dinheiro Ela não quer saber de nada Ela não quer saber de curteiro Olha Algum momento Ele vai trocar essa roupa no meio da festa Ele não vai segurar até o final não Eu conheço Quando o cabelo seca Ele se vê uma Que ele se vê uma bruxa Com cocózinho Ele vai trocar Eu conheço Mas vai cantar pra gente hoje Mas vai cantar pra gente hoje Gente, uma salva de palmas pra André Que tomou banho Eita porra Cadê André? Vem cá Vem destilando Olha o cheiro do sabonete É coisa linda Vendo nossas narinas Vem cá devagarzinho Vem se não vai embora agora Vem cá Vem cá pra gente se vê Isso Uma palma de palmas Hoje eu tô péssimo, viu? Caralho, de novo, macho Puta que pariu, viu? Tem outras brincadeiras na casa Além de comer, Maxwell André, você não já tinha comido No jantar, André Não pode ver um braço forte O negócio dela é braço Não é perna Não é rosto É braço Gente, é Bianca de cola aí Vem cá Vem cá Vem cá Segura aqui, mamão Rapidinho isso aqui Segura aqui Vai trocar de roupa, vá Vai trocar de roupa, vá Vá Todo suado, suado Pessoa suada Bota um tênis Dois tênis Sempre paramanhado A bota Pessoa acha que você não tem coisa Vai trocar de roupa Cadê você, Bianca de cola? Tá bem Não, tá bem Você tá bem Cadê? Levando várias chamadas Olha os caras olhando ali Devagar, fingindo que não Fingindo que não estão olhando Eu acho interessante Que vocês fingem que não olham Mas vocês olham Vocês olham Vocês ficam querendo descobrir O que é que tem É um misticismo Peça uma pizza, Bianca Os rapazes Peça uma pizza Boa noite, menino Tem pizza Tudo bom Tô trabalhando de graça Ainda sei do cartão Ó Dividido de 12 vezes Ó o climão que você deixou na pizzaria Fica um climão Fica Cadê o sal? Ajeita aí, ajeita aí Pra dar tudo certo É da Vanessa É da Vanessa Ajeita aí Mas vou lhe dizer Quando você se arruma Você fica arrumada Dá pro negócio A outra já tá futurística Cadê, Pony, maldita? Deixa eu olhar Venha Ela tá parecendo Vedita, né Dragon Ball Z Elas vêm de tudo Menos do tema da festa Eu acho isso interessantíssimo Isso Muito bem É porque eu não tô querendo mostrar minhas carnes Eita, coragem Não, não mostre não É, só vai ser as carnes delas Devagar Deixa a tira lá em cima Deixa pra lá Isso A noite tá só começando É, tá começando a noite Deu certo Tá meio futurística Tá meio vaqueira Tá meio animal print Ninguém sabe o que caralho é Já pedi até pra ela levantar Finalmente Tem que pagar o aquário E quem fala mal O que você faz? Eu faço assim, ó Aqui pra tu Muito bem Eu digo a Carol sempre Carol, não venha de piguca E ela Não é peruca, né E ela não E ela não E ela não Desculpa Cadê a Yarla, hein É isso que é uma produção, querida Isso que é uma produção Cadê a Yarla? Gente Você quis, não foi? Você disse assim Hoje eu vou Eu estarei lá Porque tem festa que a gente vai Mas não tá, né? Hoje você disse assim Hoje eu estarei lá E a gente sente Vai ficar louquinha? Meu Deus Ó, Bartol Galeno já tá aqui de olho já Mas vejo uma abacatezinha aqui Vejo alguém sorrateira Mas que sabe que a gente tá pronta pra tomar uns drinks mais tarde No fim das contas, sempre tem alguém Que possa levar uma donzela pra casa em defesa Que possa segurar a bolsinha dos remédios Entendeu? Se entrega Deixa a noite acontecer Você está sob minha proteção Combinado? Combinado Você cuida dela pra mim mais tarde? Você cuida dela pra mim mais tarde? Dorme no mesmo quarto Dorme no mesmo quarto? Então deixa as coisas acontecerem Você tem alguém? Não Está livre? Solteira? Independente? Tem o seu dinheiro? Tem É isso que importa A noite é uma criança Quer dizer A noite é uma senhora A noite é uma senhora Se você quiser E a pergunta que não quer calar A mulher dele veio Ainda não chegou E ela estava onde? Isso é de cachaça, querido Ela estava onde? De esperança Está ansioso? Assim que ela chegar vocês me avisam Helena, a mulher é misteriosa Eu espero que ela venha Porque eu estou tão ansioso quanto você Obrigado E você não bebeu de jeito nenhum Esperando? Bebeu Passou perfume Eu gostei da roupa Está organizada Isso Vai limpar o suor daquele bolso Chame Cara, está tão exigente ver essa temporada Não Exigiu trocar de roupa Vamos falar agora Gostei Pode falar Gostei Olha ele chegando Para começar a nossa festa Gente, aproveitar que está todo mundo aqui Carol tem alguns avisos importantes para dar para vocês Caralho! Carol! Infelizmente É só o que eu vi Gente, vocês sabem Aproveitando que comecei a festa aqui Todo mundo colocando muita energia positiva Que ontem vocês viram que isso sofreu Porque ele estava esperando Sai da frente Ele estava esperando a mulher Helena, né? E a Helena disse que vinha Mas até agora não chegou Então Espero que dê certo, né? Para que ele possa viver esse amor Ela deixou ele por causa da cachaça que ele toma E quando acorda ele lembra que a gente estava com ele E ele foi embora Ela morava com ele em Peneido Não é no ria não, Gugu Porque isso é uma coisa que do Isso é do Ela é a massacre da cachaça que do sol E aí, cara, buruca E aí, ele está esperando ela E isso, a gente brinca tudo Mas é verdade mesmo Ele está há dois anos sofrendo por Helena E vamos torcer para que esse reencontro Aconteça aqui em uma das nossas ruas, né? A mãe da Vanessa É o fim de você Sério? No meio da festa No meio da festa Chegue nela Entendeu? Sem dizer que foi o que disse Com certeza Entendeu? Ei Chegue nela É bebo No meio da festa Transcrição e Legendas Pedro Negri